Oi, professor, boa tarde. Tatiana, boa tarde. Fernando, boa tarde. Ouvintes, boa tarde. Professor, hoje a dúvida é do ouvinte Bruno Balcão, que escreveu para anossalingua.com.br, diz aqui. A dúvida é a seguinte, ele estava redigindo um documento e usou a expressão essa pesquisa visa ao levantamento de dados. Olha! Mas daí usou meio estranho demais, pergunta assim, não seria visa o levantamento de dados? Ele foi pesquisar na internet, aí ficou mais confuso ainda. Pode ajudar, professor? Manda um abraço, ele escuta o programa de joelhos. Muito bom! Todos os dias. Meu caro Bruno, levante-se, nossa. Levante e anda. Levanta daí, Bruno, por favor. Nós não merecemos tanto, não é, Fernando? Não é, Tati? Ave Maria, muito obrigado, muito obrigado. Então a questão é a seguinte, a dúvida faz todo o sentido do mundo, porque de fato o verbo visar, que tem mais de um significado, visar pode significar mirar, ter como mira, ter como alvo, no sentido físico mesmo, apontar uma flecha, mirar, visar. O arqueiro visa o, sei lá o que, o alvo e por aí vai, né? Visar pode significar ter como meta, ter como objetivo, almejar, pretender. E nesse caso, que é o caso dele, aí, né? Da frase dele, essa pesquisa visa ao levantamento, ou visa o levantamento de dados. Nesse caso, na tradição da língua, aparece a preposição a. Visa ao levantamento, visa a estipular, este texto visa a estipular detalhes, ou normas, ou isso, ou aquilo. Então, ocorre que em língua existe um processo inevitável, que nós chamamos de contaminação. Contaminação não é no mau sentido, não. É contaminação por proximidade, no caso, proximidade semântica, ou seja, proximidade de significado. Então é natural que um verbo de mesmo sentido seja contaminado pelos pares, pelos sinônimos. Então nós temos almejar, pretender, querer, que são todos usados sem a preposição, né? Eu quero conseguir, eu pretendo conseguir, eu almejo conseguir, e aí o eu viso a conseguir vira eu viso conseguir. Isso está em todos os dicionários, isso está registrado por eles, documentado, e como eu sempre digo, o dicionário não inventa. O dicionário é um cartório da língua, ele documenta o que tem registro. Então as duas construções, essa pesquisa visa ao levantamento de dados, e no caso visa o levantamento de dados, essas duas construções têm abono, estão documentadas e tal. No texto legal, predomina sem dúvida nenhuma, no texto formalíssimo, é predominante a forma com a preposição, visa a, visa a conseguir e tal. Vamos ouvir o nosso auxílio luxuoso de hoje? Tem que prestar muita atenção, porque é logo no começo e é um rap, sendo um rap é rápido. Nós vamos ouvir uma canção chamada Febre de Mudança, com a banda 3030, e com a participação luxuosa do nosso querido Emicida. Prestem atenção na letra, é logo de cara, e aí a gente volta para comentar. Vamos lá. Todo ser humano inquieto, visa ser completo, herança verde para os meus netos, em vez de só concreto, diziam quem morre vai para o céu, eu quis ser astronauta, porque para mim os que já morreram, são os que fazem falta, quem sabe um contato em outro plano, é o reencontro humano. Coração bate com a batida, aumenta os meus sinais vitais, rimas são como desenhos, espirituais vitais, eu trouxe tudo o que tenho, menos o que eu deixei para trás, meditações como se muda, morasse aqui em cima, visões além da retina, missões além rotina, cuspindo o som como se a boca mandasse no clima. É a segunda frase, né? Isso. Todo ser humano inquieto, na verdade é o primeiro verso, né? Todo ser humano inquieto visa ser completo. Isso da tradição da língua seria todo ser humano inquieto visa a ser completo. Isso na tradução, na tradução, naquilo que nós chamamos de sintaxe original. Mas, como eu já disse, existe a evolução, existe a contaminação pelo sentido, então todo ser humano inquieto quer ser completo, almeja ser completo, pretende ser completo, e aí acaba que visa ser completo, é uma construção natural, né? Natural e abonada. Está em todos os bons dicionários de regência, os dicionários de significado, de sinônimos e tal, e é só pesquisar para encontrar isso. Então, querido ouvinte, cadê o nome dele aqui? Bruno, como é que é? Bruno Ferreira Balcão. É isso. Você tinha acertado, né? Mas como é bom ter dúvida, não é, professor? É, é. Claro. A inquietação, como diz a canção que nós ouvimos, como é que é mesmo? A letra, todo ser humano inquieto. O ser humano tem que ser inquieto. Visa ser completo. E a gente precisa poder ter dúvidas. Exatamente. Dizia um grande professor que eu tive, talvez o meu professor espelho, o professor João Paixão Neto, que já está no céu faz tempo, que escreveu um livro antológico chamado Aprender a Aprender, prefácio meu, com muita honra, com muito orgulho, e o João Paixão Neto dizia o homem deve amar a verdade e não a certeza. Então, é por aí. Certeza a gente não tem de coisa alguma. Né? De coisa alguma. É isso, querido Bruno. Obrigado pela mensagem e é isso. A Tati tem uma dúvida. Fernando. Olha, fazia tempo que eu não dava uma dessa. Fernando e Tatiana. A Tati tem uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Então o senhor vai estar com a gente amanhã? Eu estou com vocês sempre que vocês quiserem e sempre que a minha saúde permitir. Isso é maravilhoso, professor. Houve uns dias aí que a saúde não permitiu, mas amanhã eu pretendo ter saúde para estar. Inteiro e saudável. Nossa Língua de Todo Dia com o professor Pasquale amanhã neste Estúdio CBN. Um beijo, professor. Até amanhã. Tchau, professor. Um beijo para vocês. Até amanhã. Se Deus quiser, um abraço a todos. Três horas e cinquenta e sete minutos. Tem informação com a nossa reportagem em São Paulo. Beatriz Carapeto, a sua informação. Tati, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes devem ter trechos bloqueados para uma motocicleta nesta sexta-feira santa. De acordo com a Secretaria de Logística e Transportes, a ATSP prepara uma operação especial partindo de São Paulo em direção à cidade de Americana, no interior do estado. O evento Acelera para Cristo vai iniciar às dez horas da manhã e, segundo a organização do evento, deve contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro, assim como do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A gente lembra que essa não é a primeira edição do ato. Ano passado, a gente também contou com uma passeata Acelera para Cristo. A Secretaria de Logística e Transporte afirma que a pasta está em contato com a concessionária, a CCR Autobahn, responsável pelas rodovias Bandeirantes e a Anhanguera para avaliar, sim, as medidas a serem tomadas durante o evento. Como o bloqueio total ou parcial dessas estradas, a Artesp ainda vai divulgar como será feita essa operação. Também, eles alertam que vai ter concessionamento na Marginal Tietê no fim da manhã por conta da concentração de veículos participando da motossiata, o que deve se repetir ao longo do percurso, assim como de pessoas também indo ao litoral ou ao interior por conta do feriado. Segundo a pasta, policiais militares vão acompanhar todo o ato e o trajeto preliminar sugerido é saindo do sambódromo em direção a Bandeirantes e depois seguindo pela Anhanguera até Americana, onde o evento se encerra e com shows em um parque. Tati? Obrigada, Beatriz. Beatriz Carapeto. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, agora tem as informações do repórter CBN, mas antes um alô aqui para a Vani e para o Alex dessas belezinhas que ouvem o Estúdio CBN. A piscadinha do Fê para vocês. Hum, sensual. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, quatorze de abril de dois mil e vinte e dois. O presidente Jair Bolsonaro, em visita à cidade de João Pinheiro, em Minas Gerais, foi recebido e elogiado pelo prefeito, que é do PDT, do pré-candidato Ciro Gomes. Edmar Maciel disse que Bolsonaro está fazendo história no país e que a cidade recebeu apoio do governo federal na pandemia. O presidente participou da cerimônia de entrega de títulos de terras. A Polícia Civil de São Paulo resgatou 131 cães Lulu da Pormerânia, três cachorros de outras raças e quatro gatos em uma chácara em Limeira, no interior do estado. Os agentes também apreenderam 33 mil reais no local. Segundo a investigação, os animais estavam em situação de maus tratos, sem comida e aglomerados em meio a fezes e urina. A operação foi realizada após uma denúncia de vizinhos. O ministério da Defesa da Rússia disse que o incêndio causado pela explosão do navio mais importante da frota do país, no Mar Negro, foi contido e que as causas da ocorrência estão em investigação. A embarcação tinha mais de 500 pessoas a bordo. Uma autoridade da Ucrânia chegou a afirmar que o navio foi atingido por dois mísseis, mas não apresentou provas. Mais três palestinos foram mortos na Cisjordânia, onde Israel vem realizando operações antiterroristas há uma semana. A ofensiva é uma resposta a uma série de ataques na capital, Tel Aviv. Quatro ataques contra israelenses deixaram 14 mortos desde 22 de março. No horário de Brasília, 4 horas 1 minuto. Repórter CBN As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Quatro horas, dois minutos. Estava aqui com o Altair lembrando o 4, 44 e 2, Fernando. O que é isso? Do meu êxito... O Fernando se confundindo. Os meus tomos todo mundo lembra. Ah, só os seus. E falou alguém aqui que nunca erra a hora, né, nessa rádio, na frente desse microfone. Eu sou a maior erriuda de hora, mas enfim, quando foi? Semana passada, né? Eu olhei pro relógio, era assim, 4 e meia, eu falei 4 e 42, alguma coisa. 4 e 42, foi meio isso. Foi muito engraçado. Mas não perca a hora, porque agora são 4 e 2, 4 horas, 2 minutos, nós abrimos a terceira hora do Estúdio CBN. Hoje é quinta-feira, dia 14 de abril de 2022, e a gente abre essa hora dando uma viajada. CBN Vale do Paraíba ZYK 661 AM 750 KHz São José dos Campos São Paulo Você sabia que pode doar 3% do seu imposto de renda devido e não pagar nada mais por isso? Seu imposto pode ser doado para o Fundo Municipal do Idoso ou para o Fundo Municipal da Criança. Basta optar pela opção de doação na hora de declarar. Acesse o site doasãojose.com.br e siga o passo a passo. Com a sua doação, você ajuda entidades sociais de nossa cidade. Doe, não fique fora dessa. Prefeitura de São José dos Campos Prepare-se para descobrir o segredo do frescor do Oba Hortifruti, que vai na origem e vivencia a produção. Sabe aquele tomate vermelhinho? O Oba ajudou a selecionar a semente. A alface, desde que rompeu a terra, a gente acompanha. O cafezal está em flor, o Oba está lá. E quando vem a colheita, também. Do começo ao fim de cada ciclo, o Oba Hortifruti sabe de todos os detalhes. Pois está lado a lado com os melhores produtores, para servir ao cliente mais importante do mundo. Você. Esse é o delicioso segredo de toda a nossa qualidade. Um frescor que vem da origem. Origem. O segredo do frescor do Oba Hortifruti. Nesse verão, curte e sorria. Chame a ABS e não fique sem energia. O raio vai cair, vai estar muito calor. Compre já seu gerador. A ABS. O temporal vai chegar. Equipamentos vão queimar. Compre seu topregui já na APS. Para sua casa, empresa ou indústria, chame a APS Group e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br Aos sábados das 11 da manhã, ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o doutor Henrique Ferro e convidados especiais. 4 horas e 5 minutos, 4 e 5. CBN Mundo Jurídico. CBN Mundo Jurídico. CBN Parada dos Esportes. Aquele abraço, galera, da CBN Vale. Está começando mais um Parada dos Esportes. CBN Parada dos Esportes. João Gabriel, nós vamos juntos até as 5 da tarde com muita informação e opinião sobre esporte. É o Parada dos Esportes na CBN Vale em 750 AM. Uma idealização do nosso saudoso mestre. Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Participe com a gente pelo Facebook ou YouTube da CBN Vale. Deixando o seu pitaco, mandando aquele abraço e compartilhando com todo mundo. Hoje, no Parada dos Esportes, a opinião é do Paulo Roberto de Carvalho. Vamos falar bastante sobre o futebol feminino com uma reportagem especial do Chagas Júnior. Vamos também falar sobre a passagem do Fred Rincon, que faleceu hoje, lá na Colômbia, por conta do acidente que ele teve aqui pelo São José, na Copa Paulista de 2009. Vamos também bater um papo com o técnico Oliveira, para falar bastante da expectativa para o quadrangular, junto, claro, sempre com o Valtem Sir Vicente. Falamos em nome de padaria Flor de P, com dois endereços em São José dos Campos. Uma unidade no Jardim Paraíso e a outra no Jardim Aquários. Central das Antenas Tudo para a sua TV, na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 39415853. Nova tintas em permeabilizantes eficazes para quem usa e lucrativo para quem vende. Em parceria com a Giga Vale. Grupo Milclim Paixão por Cuidar, atuando em todo o território brasileiro e também na Flórida, lá nos Estados Unidos. Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac e realiza os seus sonhos. Acesse vinac.com.br, Chaparral Conveniência, o seu bar express em São José dos Campos, na Avenida São João, perto do Shopping Colinas. É um ótimo ponto de encontro para amigos e familiares. Cicobi Crescém. Faça o seu seguro de vida na Cicobi Crescém. Uma importante decisão para a sua família. Ligue 39049555. Avenida Autocenter, som, alarme, vidro elétrico e insufilme com qualidade e preço baixo. É só no Avenida Autocenter. Na Rua Bacabal, 540, no Parque Industrial. 99255-4278. E a CEM, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos, completando 43 anos. A produção do Parada é de Celso Gomes e Chagas Júnior. Trabalhos técnicos de Edson Ramiro. E a direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale, 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo, CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4 e 8 aqui no Parada. Vamos começar o Parada dos Esportes de hoje com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de hoje aqui no Parada é dele, a do Paulo Roberto de Carvalho. Fala, Paulinho. Boa tarde, João. Abraço a você e aos ouvintes ligados aqui no Parada. Olha, João, o São José terá uma missão difícil, não impossível. No próximo sábado vai até Ribeirão, em busca da sobrevivência no Campeonato Paulista da Série A3, em busca de manter vivo o sonho do acesso para a Série A2, ainda dentro dessa temporada. São José não depende mais das suas próprias forças, terá que buscar resultados, torcer por tropeços, mas matematicamente São José ainda tem chances, então, como diria um locutor da TV, enquanto tiver bambu, tem flecha, então São José vai atrás disso. Agora, depois que tudo isso acabar, depois que o São José classificando ou não, passando da próxima fase ou não, conseguindo o acesso ou ficando mais um ano aí na Série A3, o São José terá uma definição interessante, importantíssima nos seus bastidores, em relação à sua diretoria atual, ao Conselho Deliberativo, que é a SAF. É, gente, a SAF está chegando por aí, vai ser discutida, assim como acontece em grandes clubes, lá no Cruzeiro, no Vasco, no Botafogo, está chegando por aí. E o que é a SAF? A grosso modo, rapidamente, é a Sociedade Anônima do Futebol, que foi criada por uma lei, a Lei 14.193 de 2021, que basicamente permite aos clubes serem transformados em empresas. Aí o clube se torna uma SA e vende as suas ações e o administrador dessa SA será o responsável pelos salários, pelos acordos, pelas contratações, etc. Essa lei também que criou a SAF, ela permite que o clube possa saldar as suas dívidas em seis anos, prorrogáveis por mais quatro anos, dívidas nas áreas cíveis, na área cível, aliás, e na área trabalhista. Então, é uma lei também que ela traz ao clube a possibilidade de ter um repasse de 20% da receita dessa SA justamente para o clube fazer o saneamento dessas dívidas. Então, é a chamada salvação dos clubes, a SAF é assim que ela está sendo entendida e é assim que ela tem que ser discutida nos clubes. Agora, diferentemente do que acontece hoje, na SAF os investidores injetam dinheiro no clube e depois terão o retorno, né? Alavancam o clube e assim terão o retorno dos investimentos feitos. Hoje é o seguinte, o gestor sai correndo atrás dos patrocinadores, vai batendo de porta em porta, buscando os recursos para que ele possa tocar o projeto, para que ele possa bancar as despesas. Então, é uma situação completamente diferente. O modelo de hoje é um modelo já ultrapassado e de desgaste muito grande. O próprio gestor do São José já destacou o desgaste que está tendo, né? Até aventou a possibilidade de não permanecer, caso esse projeto da SAF não seja observado com carinho por parte dos conselheiros e dirigentes. Enfim, é uma situação que está aí para ser discutida nos próximos dias, próximos meses, em paralelo com essa luta do São José para tentar alcançar a Série A2. E, é claro, você vai ficar sabendo de tudo por aqui, a gente vai falar com mais detalhes, eu vou especificar mais ainda em relação a essa SAF para você ouvinte e nosso companheiro de todo dia, mas, por enquanto, a gente fica nessa expectativa de sábado, do São José passar a próxima fase da competição, continuar a sua luta, e depois a gente já sabe que tem essa luta, essa briga em relação a SAF para o São José Esporte Clube. Tá certo? Grande abraço, continuem ligados aqui no nosso Parada dos Esportes. Olha o Paulinho, dando a opinião dele aqui no Parada dos Esportes, falando sobre o futuro do São José. A gente vai para o rápido intervalo, na volta vamos falar bastante do futebol feminino, do futsal masculino, vamos falar bastante também do São José Vôlei, hoje o programa está recheado, a gente volta já, é rapidinho. CBN Parada dos Esportes Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Mil Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Mil Clean. A SEM continua comemorando os seus 43 anos e no próximo dia 29 de abril promove o baile Vermelho, Azul e Branco. As 22 horas no seu clube de campo, venha dançar e comemorar o aniversário da Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos ao som de Zeg Muricy Band. Informações pelo telefone 12-39-22-74-24. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali, com crédito Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou, com o Vinac e o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. CBN, Parada dos Esportes. 4h16, vamos falar de São José Futsal. Sempre primeiro, mandando aquele abraço para o Paulo Ordovo, que está ligado com a gente, comentando bastante aqui no Facebook da CBN Vale. A Márcia Souza dizendo, vai São José, estamos juntos. Márcia Souza, que está ligada com a gente aqui no YouTube da CBN Vale. O Paulo Medeiros falando que o São José só depende dele, ganhando os três jogos, a Águia estará classificada. Estamos juntos, o Paulo. E o Baiano, lá do Vale do Sol, sempre na escuta, ele que falou que o Paulo Roberto de Paula vai gritar, está na rede e o Pirata Barcos vai marcar. Forte abraço, estamos juntos. Baiano está sempre ligado com a gente, sempre no estádio Martins Pereira, acompanhando a Águia. Vamos falar de São José Futsal agora? O Chagas Júnior, o nosso repórter, vem para falar da participação do São José, que joga amanhã pela Liga Nacional contra a Iteli e Santo André. Muito boa tarde a você, João Gabriel, aos amigos ligados neste Parada dos Esportes, destacando o São José Futsal, que amanhã volta à quadra pela sequência da Liga Nacional de Futsal. Amanhã, o time comandado pelo técnico Douglas, o time do Grinhas, recebe às 18 horas no ginásio do Tênis Clube, o Santo André, Santo André em tele, pela sequência da competição. O jogo é válido pela terceira rodada da competição. O time do São José, que até aqui jogou duas vezes, venceu na abertura da competição a equipe do Minas por cinco a quatro e na última rodada acabou perdendo para o Atlântico de Erechim por quatro a dois. O São José Futsal masculino ocupa décima quarta posição na classificação com apenas três pontos, enquanto que seu adversário de amanhã, o Santo André em tele, é o sexto colocado com quatro pontos ganhos. Para o compromisso de amanhã, dezoito horas contra a equipe da Entele, o Ala Ronei, que se lesionou no último jogo, além do goleiro Matheus e do fixo Pelé, que também estavam lesionados e não viajaram para Erechim, estão recuperados e estão à disposição do técnico Duglinhas. O desfalque vai ficar por conta do Ala Lyon, que foi expulso no último jogo e vai cumprir a automática. Para o fixo Alisson, como as duas equipes têm muita semelhança no estilo de jogo, ele espera para amanhã dificuldades contra a equipe de Santo André. Vai ser um grande jogo, a gente pode esperar muita dificuldade, porque eu vejo a Santo André em tele com um jogo semelhante ao nosso, um time semelhante ao nosso, por ser um time jovem, características bem parecidas, individualmente, um time jovem, rápido, então acho que vai ser um jogo muito equilibrado. A gente espera muita dificuldade, porque eles vêm de uma vitória e um empate, não perdendo uma competição ainda, mas acredito que eles vão vir mais equilibrados por estar jogando fora de casa. Creio que querendo somar ponto, mas mais equilibrado. Confirmando o compromisso do São José pela sequência desta Liga Nacional de Futsal Masculino, acontece amanhã, jogo marcado para as 18 horas no ginásio do Tênis Clube com portões abertos. Aliás, a terceira rodada desta competição já tem jogo marcado para hoje à noite. Às oito da noite, lá em Marechal Rondon, o Marechal recebe o Minas Tênis Clube. Amanhã, tem jogo pela manhã, onze horas da manhã, o Magnos recebe o Asoeva lá em Sorocaba. Além do jogo São José e Santo André em tele, às oito da noite, tem Joinville e Praia Clube lá em Joinville e em Taubaté, o time da casa, o time do técnico Leandro Reis recebe o time de Humuarama pela sequência desta terceira rodada. Já no sábado, às onze da manhã, Foz Cataratas e Pato vão jogar lá em Foz do Iguaçu. Às dezoito horas, tem Cascavel e Jaraguá do Sul. Às oito da noite, tem Campo Mourão e Corinthians. No domingo, às dezenove horas, em Joaçaba, lá no ginásio Professor Edinho, o Joaçaba recebe o Blumenau. E na segunda-feira, fechando esta terceira rodada da Liga Nacional de Futsal Masculino, teremos dois jogos. Sete da noite, em Carlos Barbosa, o time da casa recebe o Marreco. E lá em Tubarão, às oito horas da noite, o Tubarão recebe o Atlântico Erechim. São informações da Liga Nacional de Futsal Masculino e a participação do São José dentro desta competição para os amigos do Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale. Está aí a participação do nosso repórter Chagas Júnior falando bastante, comentando bastante sobre o São José Futsal na Liga Nacional de Futsal. Quatro horas e vinte e um minutos aqui no Parada dos Esportes e vem agora o nosso glorioso Felipe Esboril para falar sobre a morte do Fred Rincon que faleceu na Colômbia nessa madrugada. Morreu na Colômbia aos 55 anos o ex-jogador Fred Rincon. O ídolo do Corinthians não resistiu aos ferimentos causados por um acidente veicular na noite desta quarta-feira em Cali, início da madrugada de quinta-feira aqui no Brasil. A confirmação do falecimento veio através de uma coletiva de imprensa na clínica onde o jogador estava internado. O carro dirigido pelo ex-meia do Corinthians e do Palmeiras foi atingido por um ônibus na madrugada da última segunda-feira. Com o traumatismo craniano Rincon chegou a ser operado neste hospital mas não resistiu aos ferimentos. Fred Rincon nasceu na cidade de Buenaventura na Colômbia em 1966. Jogou no Atlético Buenaventura clube pequeno da cidade natal e rumou ao Deportes Tolima depois ganhou o mundo. Quando atuava pelo país fez gols históricos pela Colômbia como por exemplo no Monumental de Nunes nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994 na goleada da Colômbia sobre a Argentina por 5 a 0. A primeira experiência no Brasil foi no Palmeiras em 1994 em 1994 ao lado de Roberto Carlos Cesar Sampaio Zinho Edilson Edmundo e Evair fez grandes partidas e ganhou o torcedor palmeirense. seis meses depois rumou para o Nápoles da Itália um ano atuando no poderoso time italiano rumou para o Real Madrid mas não obteve muito sucesso na Espanha voltando ao Palmeiras em 1996 em 97 foi ao Corinthians e por lá também teve grande êxito incluindo o Mundial de Clubes de 2000 quando era capitão e ergueu a taça do mundo pouco depois recebeu uma ótima oferta salarial do Santos trocando o Corinthians pelo Peixe num período sem títulos ainda no Brasil atuou pelo Cruzeiro antes de retornar ao Corinthians em 2004 pela seleção colombiana marcou 17 gols em 84 jogos disputou três Copas do Mundo em 1990 94 e 98 Rincon ficou marcado pelo perfil de liderança e foi capitão por onde passou Fred Rincon deixa dois filhos Sebastian Rincon de 28 anos que também é jogador de futebol profissional na Argentina e Fred Steven como informações internacionais Felipe Esborio aí o Felipe Esborio trazendo a triste notícia pra gente da morte do Fred Rincon que veio a falecer ele que foi técnico do São José na Copa Paulista de 2009 foi apenas uma vitória mas ele teve uma passagem aqui pelo São José na Copa Paulista de 2009 e o professor Luiz Rodrigues que trabalhou com ele ele falou deu um depoimento pra gente dessa passagem do Rincon aqui no São José é com grande pesar realmente que a gente recebe essa notícia do falecimento do nosso amigo Rincon pessoa que a gente soube conhecer soube realmente conviver pelo pequeno espaço de tempo que passou pela Águia mostrou todo seu profissionalismo mesmo depois de ter parado futebolisticamente falando né então a pessoa que deixou um legado também o seu espaço dentro da Águia e também por outros clubes que passou como Santos Corinthians Palmeiras Seleção Colombiana ídolo até hoje realmente a gente fica muito triste por essa pessoa que a gente conviveu até um certo tempo né mesmo em São Paulo os encontros por lá também é uma pessoa maravilhosa que a gente soube conhecer valorizar que vestia a camisa dava sangue realmente pelo clube por onde participou é um exemplo para todos os jovens hoje estão começando no futebol infelizmente nos deixou hoje descanse em paz meu amigo Fred, Eusébio e Gustavo Rincon e também tem o depoimento do ex-goleiro do São José o Charles que trabalhou com o Rincon é um dia triste né cara eu tinha o Rincon como um amigo né quando ele veio para o São José foi eu que trouxe ele para cá apresentei ele para o Robertinho para o pessoal aqui de São José ele chegou a morar aqui na cidade gostou muito a gente se falava sempre aí pelo WhatsApp por telefone um cara alegre divertido amigo de verdade são fatalidades da vida né então agora a gente pede a Deus que o receba bem lá e que ele descanse em paz um cara forte saudável boa gente viu o cara que meu não tinha tempo ruim para ele ajudava todo mundo coraçãozão foi amigo aqui dos jogadores de São José foi amigo de vocês da imprensa aqui mas que Deus o chamou antes lá e aí a nossa vida segue aqui né enfim quando deixou boas lembranças no futebol internacional mundial para nós aqui de São José com a passagem dele rápida aqui como treinador e agora é rezar para ele descansar em paz tá então as palavras os depoimentos de quem trabalhou com o Rincon que infelizmente nos deixou nessa madrugada depois de um acidente de carro vamos falar rapidamente do São José futebol feminino porque o São José vai entrar em campo amanhã três horas da tarde lá em Jarinu contra a equipe do Red Bull Bragantino São José enfrenta portanto o Red Bull Bragantino valendo um confronto direto Bragantino está em último no campeonato mas o São José precisa vencer para sair fora da zona de rebaixamento ou melhor São José está fora mas se desgrudar da zona de rebaixamento para ter uma folga para a sequência do campeonato daqui a pouquinho o técnico Oliveira vai bater um papo com a gente junto com o Valtensir Vicente mas antes eu vou falar um pouco sobre o São José vôlei porque o farmacom de vôlei São José surpreendeu a confirmar a chegada de Carlos Schwenck como novo técnico depois de deixar correr a informação de que estava tudo encaminhado para a permanência do PEL veio o anúncio de que Carlos Schwenck vai ser o novo técnico do São José ele que estava como auxiliar técnico da seleção brasileira de vôlei ele era auxiliar técnico do Renan Dauzoto e chegou a dirigir o Brasil na Liga das Nações porque o Dauzoto estava afastado por conta do Covid-19 São José trazendo Carlos Schwenck a gente vai para o rápido intervalo tem um repórter CBN na volta fala bastante da nossa área CBN Parada dos Esportes Comida Caseira Roma Restaurante Self Service e aquele sabor delicioso da comida caseira Roma Restaurante de segunda a sábado é logo ali Rua Paraibuna 237 Rua Paraibuna 237 Fone 3942 8362 3942 8362 Roma Restaurante Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas em São José dos Campos São José dos Campos Na Vale Lubrificantes você encontra toda a linha automotiva e industrial lavagem de radiador com o melhor preço da cidade troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo Avenida Sebastião Gualberto número 1370 na Vila Maria Telefone 3923 4499 Vale Lubrificantes Gente Sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa Como assim? Consórcio do Cicobi E tem trator novo aqui na fazenda também Consórcio do Cicobi Legal, vô Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi tem carro, moto Sem juros e com as melhores condições Ô pai e meu MBA? Consórcio do Cicobi Faça seu sonho acontecer no Consórcio do Cicobi Cicobi Faça parte Quinta-feira 14 de abril de 2022 Belém é a última capital brasileira a desobrigar o uso de máscara em locais abertos Segundo a Prefeitura a medida foi tomada porque foi constatada a permanência do quadro de estabilidade da pandemia com o avanço da cobertura vacinal Em ambientes fechados a proteção continua sendo obrigatória O preço médio os preços médios das passagens aéreas domésticas subiram 20% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado Em relação a dezembro houve queda de 0 de 3% No caso das viagens internacionais as tarifas subiram para destinos como Portugal Espanha e Estados Unidos mas caíram para países da América do Sul Os dados são da ANAC e foram obtidos pelo jornal O Globo O cardeal patriarca de Lisboa disse que a Igreja Católica Portuguesa está disposta a reconhecer os erros do passado e pedir perdão às vítimas de violência sexual A declaração vem depois da divulgação de um relatório de uma comissão independente com quase 300 depoimentos de supostas vítimas coletadas em 3 meses Segundo o chefe da comissão a maioria dos testemunhos incrimina pessoas que foram protegidas por autoridades eclesiásticas O Papa Francisco visitou uma prisão na Itália para realizar a missa de quinta-feira santa Ele levou e beijou os pés de 12 presos para celebrar o gesto de humildade de Jesus com os seus apóstolos na noite anterior a sua morte Os antecessores de Francisco realizavam um ritual na Basílica de São Pedro ou em outra Catedral de Roma Desde que foi eleito em 2013 o argentino deu continuidade à tradição que estabeleceu como arcebispo de Buenos Aires de visitar prisões ou lares para idosos No horário de Brasília 4h33 Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora Nova Tintas Nova Tintas e Impermeabilizantes Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes escolha Nova Tintas nas melhores lojas de materiais de construção do Vale Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja procure a Giga Vale Atacado o depósito do seu depósito Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos Nova Tintas em impermeabilizantes eficaz para quem usa lucrativa para quem vende O Grupo Mil Clean há 20 anos tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos prestando serviços de limpeza agora o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos para o Mercosul e não vamos parar por aqui estaremos sempre à procura de novos horizontes entre em contato conosco Mil Clean é tempo de viver é tempo de sonhar poupando poupando é só acreditar o que você quiser pode realizar a fórmula é simples o segredo é poupar poupando um pouco aqui poupando um pouco ali com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou com o Vinac o sonho se realizou Vinac Consórcios quem poupa aqui realiza os seus sonhos na central das antenas você encontra toda a linha de produto century antenas parabólicas e para UHF celular rural e internet fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade rua Rubião Júnior número trezentos e dezesseis no centro de São José dos Campos telefone três nove quatro um cinco oito cinco três A SEM continua comemorando os seus quarenta e três anos e no próximo dia vinte e nove de abril promove o baile vermelho, azul e branco As vinte e duas horas no seu clube de campo venha dançar e comemorar o aniversário da Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos ao som de Zeg Muricy Band Informações pelo telefone doze trinta e nove vinte e dois setenta e quatro vinte e quatro CBM Parada dos Esportes quatro e trinta e seis estamos de volta aqui no Parada dos Esportes para falar bastante sobre o São José nesse próximo bloco para falar bastante sobre a Águia mandando aquele abraço sempre para o Paulo Rodolfo Moreira que está ligado com a gente falando aqui bastante sobre o goleiro Diego Monteiro que saiu do comercial e vai disputar a Série D pelo Cascavel e também falando do atacante Leilton Lavrada e Guilherme Saem que para e Guilherme que sai para disputar a Bezinha pela equipe por outros times que saem do comercial Regina Alves também está ligada com a gente mandando aquele boa tarde tamo junto Maria Aparecida Englisch mandando boa Páscoa tamo junto Cida Englisch o Sebastião Souza também sempre ligadas com a gente aqui no Parada dos Esportes agora vamos falar do que o povo gosta vamos falar da Águia vamos falar de São José Esporte Clube E antes de chamar o professor Oliveira primeiro sempre ele sempre Valtensinho Vicente fala Valtensinho boa tarde boa tarde João Gabriel grande abraço amigos da nossa CBN Vale do nosso Parada dos Esportes os dois detalhezinhos João Gabriel jogadores que o comercial emprestou para o time da Bezinha jogadores que não estão ficando nem no banco de reservas o comercial tem todos os seus jogadores do atual elenco à disposição para o jogo de sábado contra o São José é mais aquela mesmo de emprestar jogadores novos para dar rodagem a eles e sobre o Fred Rincon a passagem dele pelo São José é bom sempre destacar foram só seis jogos uma vitória coisa e tal mas tem impressão que duas coisas pegaram primeiro o Rincon acreditou que o Corinthians o Santos o Cruzeiro iriam abrir portas e oferecer jogadores para ele Rincon trabalhar com esses atletas aqui no São José e isso não aconteceu e o time do São José necessitava mesmo de mais reforços para fazer uma boa campanha na Copa Paulista então questão de elenco também não era um time para brilhar e outra o próprio temperamento do Rincon a gente sabe muito bem que nem sempre os grandes jogadores se tornam grandes técnicos gestores de grupo talvez por isso a tentativa de virar um técnico de futebol não tenha sido para o Rincon algo nem parecido com a carreira que ele teve como jogador que foi extraordinária mas valeu sim e o São José é claro fica sentido é um ex-técnico da Águia que não está mais por aqui e é um nome do futebol que foi embora de forma trágica é verdade infelizmente acabou sofrendo aquele acidente lá e que Deus o receba de braços abertos agora tudo bem Oliveira boa tarde boa tarde boa tarde João boa tarde aproveitando o gancho de vocês eu na ocasião que ele mesmo passou por aqui eu era o preparador do boleto então a gente acabou convivendo um certo tempo aí juntos e também a tristeza chega até nós com essa nota de falecimento que Deus conforte seus familiares e receba de braços abertos é verdade com toda certeza Oliveira o jogo contra o comercial te surpreendeu positivamente foi melhor do que você esperava? olha nós chegamos como eu falei após o jogo foram três jogos dentro de um jogo só primeiro jogo primeiro tempo da partida um jogo equilibrado onde poderia terminar 1x0 para nós 2x0 1x0 para o comercial 1x1 2x2 enfim pelo que as duas equipes jogaram então nada de surpresa no segundo tempo nós voltamos um pouquinho apagado no início o comercial impôs o ritmo nós tivemos alguns erros ali em alguns setores e o comercial acabou virando por 3x1 depois nós reagimos voltamos no jogo novamente e acabamos empatando e tivemos até a oportunidade de virar então me deixou muito satisfeito sim o poder de recuperação o fato de não termos tomado nenhum gol de bola aérea uma situação que vinha me preocupando pelos jogos anteriores que eu tinha visto do São José então me surpreendeu positivamente claro que o resultado não era o que nós queríamos mas a reação a entrega a luta foi muito positiva a gente espera ter essa entrega ter essa luta com algum tipo de evolução tática para o jogo de volta lá em Ribeirão essa semana você já conseguiu fazer alguma mudança pelo que você espera tanto posicionamento defensivo quanto na saída de bola do São José a gente percebia nos tempos do Edson Vieira que a saída de bola do São José era muito lenta e muito se falava até por conta da presença do Roger Bernard como primeiro volante que ele é um cara mais pesado coisa do tipo você já projeta alguma mudança tática relacionada a isso? Ah sim com certeza a gente está atento a isso a gente fez algumas situações já nesses dias hoje a gente deve definir já praticamente entre hoje e amanhã o time que deve iniciar na Ribeirão mas a gente deve tentar mudar o mínimo possível porque como eu falei eu acredito muito na sequência dos jogadores embora o tempo para nós termos essa sequência é curto mas a gente vai tentar alguma situação para essa saída mais rápida para também que os zagueiros não fiquem tão expostos como nós ficamos em alguns momentos da partida no jogo contra o comercial mas é tudo vai ser definido entre hoje e amanhã e eu tenho certeza absoluta que quem entrar a maneira que nós quisermos mudar se for com jogadores se for com algum sistema tático os jogadores vão responder Oliveira boa tarde um grande abraço me permita só desviar um pouquinho de assunto porque você deu uma deixa que eu considerei muito interessante eu estava tentando me lembrar do treinador de goleiros da época do Vincon eu me lembrava do Jefferson Félix o Jefinho como assistente e eu me lembro bem que no terceiro jogo contra o São Bernardo ele não colocou o Edmar que era o goleiro reserva no banco na reserva do Daniel e foi toda aquela história por que não o goleiro reserva surpreendeu e tal e aí já no quarto jogo foi com o Flamengo lá em Guarulhos o Helder conhecido nosso aqui de São José goleiro que depois jogou pela Águia do Vale ficou no banco então era você o treinador de goleiros daquele dia lá que o Vincon não colocou um goleiro reserva foi isso? Exatamente e olha que essa história ficou famosa eu confesso que compartilhei isso com alguns amigos e muitos deles não acreditavam no que tinha acontecido mas foi um fato foi um fato isolado no que aconteceu na ocasião e até por coincidência foi o melhor jogo que fizemos no campeonato dessa ocasião ganhamos o então fortíssimo São Bernardo talvez ele tenha sido feliz na escolha que essa escolha não se repita mas que talvez ele tenha sido feliz e foi o melhor jogo na ocasião da nossa equipe na Copa Paulista e é o tipo do negócio assim que às vezes deixa o treinador o profissional numa situação ruim que muita gente deve ter pensado esse cara não é sério não pode ser esse cara quer ser técnico de futebol e faz um negócio desse então até pra pra efeito assim de transparência para o público o treinador como você um treinador tem que tomar cuidado né Oliveira não tem jeito né ah muito né Valter eu acho que quanto menos a gente a gente tentar fazer coisas que não é habitual no futebol né eu acho que mais você passa despercebido né e quando você passa despercebido em um jogo é porque as coisas aconteceram né então a gente tem sempre que fazer o mais simples né simplificar a coisa como eu falo às vezes até brinco com os jogadores né nós trabalhamos durante a semana e no decorrer do jogo ali fora das quatro linhas a gente atrapalhar o menos possível né eu sigo essa linha sigo essa filosofia né trabalhei com grandes treinadores né aprendi o que devo fazer o que não devo fazer então a gente procura seguir essa linha aí e sempre ser o mais cauteloso possível João Gabriel Oliveira agora falando mais do presente do presente do São José você vai pra Ribeirão Preto o time vai amanhã vai enfrentar um comercial que tá precisando da classificação qual que vai ser a postura que você você já sabe a postura que seu time vai adotar de propor o jogo mesmo de botar a bola no chão partir pra cima ou dar aquela segurada nos primeiros dez quinze minutos pra sentir o clima e aí depois o São José e aos poucos saindo cadenciando mais o jogo Bom, são duas situações João, em cima do que você falou primeiro de botar a bola no chão e jogar eu não abro mão eu acho que independente de você ser cauteloso ou não você pode perfeitamente colocar essa bola no chão jogar e ser ofensivo né e segundo é claro que a gente viu o poderio do comercial né a gente já conhece alguns jogadores que lá estão também a gente tá trabalhando uma situação pra de repente deixar um pouco mais um pouco menos exposto né o nosso sistema defensivo até porque a gente sabe que o comercial vai vir pra cima sabe que é o jogo da vida deles né embora ele tenha mais dois jogos pela frente então nós temos que ser inteligente né ser inteligente não é ser defensivo não é colocar a bunda lá atrás como se fala na gíria né mas é tomar um pouquinho mais de cuidado ser um pouquinho mais cauteloso mas ao mesmo tempo colocar essa bola no chão jogar e chamar o adversário eu acho que nós temos condições de fazer isso né temos jogadores pra isso a gente vem trabalhando isso já na semana e hoje e amanhã o nosso trabalho não vai ser diferente e o torcedor pode ficar convicto disso que nós vamos ser um time claro que um pouco mais cauteloso do que fomos aqui mas um time ofensivo da mesma maneira que fomos aqui eu acho que não tem não tem porquê o resultado que nós queremos é a vitória com muito respeito ao adversário é o resultado que vai nos deixar vindo na competição então nós temos que jogar claro que um pouquinho mais cautela né um pouco mais de cuidado mas ao mesmo tempo é colocar a bola no chão jogar e e buscar o resultado noventa minutos Oliveira o que deu pra notar também foi o seguinte né na quarta-feira você não estava aqui quando o time perdeu para o União Suzano é gritos cantos daquele time sem vergonha algo que mexe com os brilhos dos jogadores mas também quebra um pouco da autoestima do atleta e com você o time perdendo por três a um continuou jogando bem foi buscar o resultado saiu de campo aplaudido mesmo sem ter obtido a vitória que era essencial naquele momento você sente que realmente já tem de novo um grupo resgatado aquele grupo que fez uma das melhores campanhas da primeira fase e que vinha com moral baixo agora no quadrangular Oliveira ah não tem a dúvida né Valter a gente a gente conhece bem o torcedor do São José né ele pede luta né pede entrega e naquele momento do jogo nós mesmos perdendo o jogo de três a um não estava faltando luta não estava faltando entrega né haja vista que nós acabamos aí por méritos próprios né buscando o impacto e quem sabe até a virada né por questões de minutos né então eu conscientizei os jogadores eles entenderam né eu falei pra eles sobre a situação como poderia acontecer no jogo e nós não poderíamos entregar em momento algum e eles compraram a ideia né não se entregaram como eu falei mesmo ali o adversário com pra cá de três a um nós continuamos lutando então é essa a mentalidade é essa a proposta de jogo que a gente tenta vender pra eles né é nunca nunca se entregar né Valter acho que a nossa proposta é uma proposta de jogar marcar forte né você conhece as equipes do São José que eu dirigi são equipes guerreiras equipes aguerridas né confesso pra você que essa tecnicamente é infinitamente superior as duas outras equipes do São José que eu dirigi mas a garra tem que ser igual as duas outras que nós tínhamos né de um time guerrido de um time guerreiro e eles compraram essa ideia e conseguiram colocar em prática e se Deus quiser vamos conseguir colocar em prática lá em Ribeirão também e em relação ao time é claro que num momento como esse aí você passa a ter opções o Enal depois de terceiro cartão amarelo pode voltar o Caxambu e o Willian que estavam contundidos tem chances o Pedrinho que saiu contundido no intervalo do jogo de sábado passado o Paulinho Guerreiro que ainda não jogou no padrangular o que que você pode adiantar pra quem fica imaginando um possível time do Oliveira no jogo de sábado olha Valter o Pedrinho é um jogador que mais nos preocupa né porque ele não treinou a semana toda descansou a semana toda tratamento intensivo hoje ele deve treinar um pouco as outras não as outras são alternativas o próprio Enal também é certo nós vamos voltar eu acho que é justo eu fui preparador de goleiro vocês sabem disso e eu sempre gostava de ser ouvido nesses momentos e eu como hoje como comandante eu gosto de ouvir o meu profissional que trabalha com os goleiros e é um belo de um profissional já visto os três goleiros que o José tem hoje é todos eles dando conta do recado então nós conversamos bastante ele me optou por isso eu também prontamente atendi eu acho que tem que voltar o Enal é um jogador experiente é um jogador que saiu por cartão não saiu por lesão o Alain fez uma bela de uma partida mas acho que a coerência é voltar o Enal e as outras são as alternativas que você falou nós estamos ainda testando elas estamos trabalhando elas esperando o Pedrinho e entre hoje e amanhã a gente define quem são os onze que devem iniciar João Gabriel mandando um abraço para o David Mello Monteiro o gordinho da Mancha Azul está ligado com a gente aqui falando que sábado vai ser dois a zero São José Esporte Clube mandando mensagem aqui no WhatsApp da CBN Vale mas alguma alguma coisa para finalizar a participação do professor aqui Valtenci Bom Oliveira esse elenco do São José aí todos sabem é formado por jogadores que já estão acostumados a momentos decisivos já conquistaram acessos já perderam também porque estão sempre disputando algo grande já enfrentaram partidas como a de sábado o adversário animado motivado com torcida numerosa no estádio muito barulho o que você projeta assim em termos de ambiente lá em Ribeirão Preto porque aqui a obrigação toda de vitória era do São José ou ele faria um bom resultado ou complicaria de vez lá em Ribeirão mesmo que o comercial tropece e ainda tenha chances de classificação o resultado negativo por lá vai gerar uma grande frustração que poderá depois interferir na sequência do projeto deles que tipo de ambiente e que comportamento você espera do seu time Oliveira? Nós temos que transformar tudo isso aí né Valtenci que você falou em coisas boas para o nosso lado o jogo que nós vamos praticar lá eu acho que nós temos jogadores acostumados com jogos grandes esse é um jogo grande da divisão talvez seja o maior deles com todo o respeito às outras equipes então nós temos que trazer isso aí do lado benéfico que é nós sabemos que se nós conseguirmos sair na frente vai ser um pelereco para o torcedor para o jogador para o comercial é um time jovem eu tive até essa preocupação de levantar a média de idade do comercial é um time jovem é um time que ainda se eu não me falo a memória fazem alguns jogos que não perderam bem de casa e às vezes o que saiu perdendo conseguiu virar então a gente ter essa tranquilidade trazer esse combustível a mais para os nossos jogadores sabendo que nós vamos enfrentar lá no mínimo de 4 a 5 mil pessoas dentro do estádio mas também sabemos que 90% dos nossos jogadores estão acostumados com esse tipo de jogo um jogo grande e esquecendo as duas as duas derrotas que nós tivermos no quadrangular a gente vem de um jogo muito bom de um jogo muito perto da perfeição então nós podemos repetir esse jogo lá como eu falei com um pouco mais de cautela e se nós repetirmos esse jogo lá com um pouco mais de cautela nós podemos surpreender o adversário que para nós não seria surpresa com todo o respeito aqui para o comercial mas para nós não seria surpresa então é trazer esse lado da história para os jogadores aqui trazer esse jogo para o nosso lado sabemos que deve ter uma boa arbitragem deve ter um árbitro experiente que a federação deve colocar lá para apitar e nós é um time mais experiente então é trazer esse combustível para o nosso lado e fazer os jogadores entenderem que se nós tivermos a tranquilidade saindo na frente do jogo com um time mais cauteloso nós vamos ter muito mais condições de administrar o vestiário e aí os próprios 3, 4 mil torcedores ele pode se transformar neutro na partida que vai ser uma partida para eles decisiva com a obrigação deles a resolver e a nossa com a obrigação de se manter no campeonato essa se manter no campeonato existe inúmeras situações que podem acontecer durante o jogo e nós temos que ser inteligentes ser maduros o suficiente para poder tirar proveito disso valeu serviço completo muito obrigado pela entrevista viu Oliveira obrigado Walter esse grande abraço encontro marcado no sábado em Ribeirão às 16 horas o professor antes disso encontro marcado daqui a pouco no Martins Pereira né correto até acabei de chegar por aqui eu sempre chego mais cedo até acabei de chegar por aqui para atender vocês e já estamos preparando o trabalho da tarde aqui convoco o torcedor para o treino aberto também? claro claro torcedor eu sempre falo sobre o meu comando ele é sempre bem vindo ele é sempre bem vindo ele traz coisas boas ele participa ele gosta ele quer estar junto então não só para esse treino mas para o jogo também eu acho que aqueles que não puderam estar lá presente a gente sabe da situação que o mundo vive ainda pós pandemia a gente sabe da dificuldade financeira mas não tem problema aquele que não possa estar em Ribeirão que mande seus fluidos positivos que mande energia positiva para que isso possa chegar até nós e a gente possa reverter isso aí em combustível e fazer um grande jogo valeu Oliveira abraço tamo junto boa sorte que a gente consiga a vitória sábado obrigado grande abraço a vocês sempre à disposição tamo junto valeu essa foi a participação do técnico Oliveira do São José falando bastante do momento atual que a Águia vive no quadrangular mais uma vez eu senti bastante firmeza e o São José que treina daqui a pouco no estádio Martins Pereira seis horas da tarde com a presença do torcedor e fica também a expectativa para ver como vai ser o treino tanto do Pedrinho quanto do Paulinho Guerreiro né Valtencia é o Pedrinho talvez até treine de leve hoje faça um último trabalho amanhã pela manhã né não deveríamos ter assim um treino tático com times armados deve ser um treino mais leve hoje embora sendo o último o único do dia porque também tem aquele detalhe da questão do condicionamento físico uma preocupação enorme para não desgastar os jogadores e deixar todos em ponto para a partida que realmente é o que vale na semana o jogo lá em Ribeirão Preto no sábado às dezesseis horas deu para sentir aí pelo Oliveira ele já antecipou que o Enal goleiro experiente deve voltar no lugar do Alain mesmo o Alain tendo feito uma boa partida no sábado e mesmo tendo tomado três gols nos três a três contra o comercial mas o Enal deve voltar seguindo por essa linha de jogador experiente ganhando a preferência no gol não seria nenhuma novidade nenhuma surpresa o João Paulo zagueiro entrando na zaga no lugar do Clayder possivelmente é um jogador que vinha bem saiu por contusão o Oliveira chegou armou o time depois pôde ver os demais jogadores em ação para o lugar do Pedrinho o Tenor teve chances no jogo contra o comercial não foi tão bem mas é um jogador com qualidades tem o Josiel que vem também querendo recuperar aí um lugar no time seria uma outra opção não deixa de ser opção a deslocação do Levi para o meio campo se o Pedrinho não puder atuar entrando um dos dois na lateral esquerda ou o Caxambu ou o William o William voltou mais cedo de contusão o Caxambu já treinou com bola ontem também está afim de recuperar um lugar na equipe então fica por conta do treinador que também tem a questão aí da conveniência tática aqui o São Vildé precisava ganhar de qualquer maneira precisava ir para o ataque mesmo correndo riscos defensivos o Gabriel Bonet fez ali no primeiro momento a função de ponta direita depois o São José ganhando e precisando reforçar a marcação o Gabriel Bonet voltou para a função dele passou a dividir a dupla de meias com o Washington então talvez o Bonet continue no time como meia talvez saia entre um outro jogador aí fica por conta do técnico o técnico chegou na quinta-feira da semana passada teve apenas um treino para armar a equipe e antes de um jogo altamente complicado um jogo difícil o time vinha de duas derrotas ameaça de crise de eliminação antecipada e o time superou essa barreira inicial agora não depois de uma semana e depois de um primeiro jogo e depois também de um jogo treino contra o Sub-20 no qual ele Oliveira colocou os jogadores que não atuaram no sábado contra o comercial então fica a expectativa de que virão mudanças não só a entrada do Enal voltando de suspensão viu João Gabriel eu sei que não importa muito mas você tem o resultado do jogo treino Valtenci 2x1 São José virou placar agora não me lembro quem fez os gols o time Sub-20 fez um gol de falta e o São José virou acho que gol do Aleph e do Tênor se não me engano ah legal então bacana Aleph ele que vem com uma expectativa muito grande em cima dele o futebol dele ainda não vingou e a gente espera que vingue agora pro resto de quadrangular que cresça na hora certa mais alguma informação pra fechar sobre o São José Valtenci tem sempre aquela que é bom a gente colocar João Gabriel 26 jogadores 27, 28 nem todos vão corresponder isso é ponto pacífico acontece no São José deve ter acontecido lá em Bauru provavelmente alguns estejam lá não satisfazendo mesmo em Marília é raro quando todos os contratados correspondem mas daí aquela história cabe ao técnico ver quais são os melhores de momento montar o time e bolar pra frente também porque não dá pra ficar perdendo tempo carregando mala não é mais hora disso ah coitado porque fulano não está não está não está tudo bem fique em casa assista pela CBN ouça o jogo na nossa transmissão e pronto né João Gabriel é verdade Valterci obrigado pela sua participação amanhã não tem programa sábado tem a jornada esportiva direto de Ribeirão Preto com toda a equipe da CBN Vale Valterci Roberto de Paula Vieira Júnior e Antônio Carmo enquanto a bola não rola ou melhor com Valterci Vicente Antônio Carmo e Paulo Roberto de Paula a partir das treze e meia e enquanto a bola não rola três horas com Vieira Júnior é isso né Valterci é por aí ainda bem que temos um grande jogo no sábado bola pra frente está na briga São José está disputando ali coisas grandes e enquanto não acaba não termina como diria o velho guerreiro Chacrinha fico aqui de plantão jogandojuntos.com.br até a próxima João Gabriel Tamo junto até a próxima Volta em Círio e eu volto na segunda-feira com muita informação e opinião sobre esporte valeu Tamo junto CBN Parada dos Esportes No ar experiências em casa com Gustavo Vaz Oi pessoal eu sou o Gustavo Vaz